Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a memória da Beata Irmã Dulce, nascida, o nome dela é cumprido, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nascida então Maria Rita, e que será canonizada agora no dia 13 de outubro, foi beatificada no dia 22 de maio de 2011, no pontificado de Bento XVI, e será canonizada agora no pontificado de Francisco. Pois bem, gostaria então de fazer uma pequena reflexão sobre a sua vida, partindo da primeira leitura da missa de hoje, retirada do livro do Deuteronômio, no capítulo 31. Nós estamos aqui, meus santos, 40 anos depois daquele evento lá, apresentado no livro do Êxodo, no livro dos números, quando Moisés, o Senhor manda que Moisés envie espias a Jericó, para que eles vejam a cidade, para que eles vejam a terra que Deus lhes havia concedido. Eles foram, viram que a terra era muito boa, mas quando eles voltaram, eles disseram, tudo bem, a terra é muito boa, os frutos são abundantes, mas não é para nós, porque o povo de lá é um povo descendente de Enaque, eles são gigantes, nós perto deles somos como o que? Gafanhotos, eles vão acabar com a gente, não tem como a gente tomar posse daquela terra, essa missão que Deus nos confiou é muito difícil, o caminho que nos espera é de muita tribulação, e aí é claro, eles colocaram mil e uma dificuldades, diante daquele problema real que existia, aí vem Josué e Caleb e diz, gente, confiança, Deus disse que estaria conosco, não vamos ter medo, e eles disseram, não, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, eu não sei porque foi que Deus nos tirou do Egito, era para que nós morrêssemos aqui, nessas dificuldades, e passaram a noite inteira chorando e se lamentando, com medo daquela dificuldade que estava diante de suas vidas, e Deus não se agradou daquela lamentação, Deus não se agradou daquela falta de confiança, e é claro, meus santos, a confiança, a ocasião de a confiança, a ocasião da fé se manifestar, é na dificuldade, é na aprovação, porque é fácil dizermos que temos confiança em Deus, é fácil dizermos que cremos em Deus, temos fé em Deus, quando nada nos abala, mas quando as coisas vêm de encontro aos nossos planos, aí sim, ali é a ocasião de a fé se manifestar, pois bem, então Deus disse, olha, quem tiver de 20 anos para cima, e se lamentou, saiba, não entrará na terra prometida, quem tem de 20 anos para cima, e não teve confiança, e não teve fé, não entrará na terra prometida, somente Josué e Caleb, até Moisés, por causa, não que Moisés tenha duvidado, mas por causa do pecado do seu povo, nem Moisés entrou na terra prometida, ele viu de longe, contemplou, mas nela não entrou, Moisés agora está com 120 anos, 40 anos se passaram, e novamente então, Deus coloca aquela terra diante deles, vocês vão entrar, mas qual é, quais são as condições, diz aqui, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, Meus irmãos, a confiança, a esperança, não é uma virtude passiva, em que nós simplesmente cruzamos os nossos braços, e esperamos em Deus, a esperança, é uma virtude dinâmica, ela exige de nós, coragem e atitude, vocês lembram daquela frase, de uma das frases, de Santo Inácio de Loyola, que eu gosto de, frequentemente repetir, faça, como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado, depende de Deus, então quer dizer, nós esperamos em Deus? Esperamos, mas nós fazemos a nossa parte, nós esperamos em Deus e nele confiamos? Sim, sem dúvida, mas nós nos colocamos em ordem de batalha, nós esperamos em Deus e nele confiamos? Sim, mas nós não ficamos simplesmente de braços cruzados, nós fazemos aquilo que está em nosso alcance, aquilo a que Deus nos capacitou para que fizéssemos, e neste sentido, tudo bem, só para terminar, Deus diz isso ao povo, depois o Senhor se volta para Josué, e diz, o Senhor é o teu guia, Ele marchará a tua frente, Ele estará contigo, Ele não te deixará, nem te abandonará, por isso, não temas, nem te acovardes, e eles confiaram no Senhor, e entraram na terra prometida, pois bem, meus santos, a partir então, desta ótica em que Deus nos chama, a valentia, mas não a uma valentia orgulhosa, mas a uma valentia, a uma coragem humilde, que sabe que de Deus recebeu tudo, que sabe que de Deus recebemos a força de que precisamos, para que tenhamos de verdade coragem, diante das tribulações, diante das dificuldades. Então, neste contexto, nós vemos uma mocinha, de um metro e quarenta, era tudo isso que tinha Irmã Dulce, um metro e quarenta, como eu falei a vocês, nasceu Maria Rita, bem cedo, sua mãe faleceu, ficou apenas o seu pai, Augusto, eles eram de família classe média média, não eram ricos, mas não passavam, nem de longe, dificuldade alguma. E o pai queria que a filha fosse professora, porque a sua mãe, a esposa, era professora, e ele queria muito que a filha seguisse a carreira, o caminho da sua falecida esposa. Só que Maria Rita começou a ser educada pelas tias, quando a mãe morreu, as tias começaram assim, se responsabilizaram pela educação dela, e começaram, ela que antes gostava de ir, aos domingos até, ao estádio de futebol, ver jogo, ela gostava. As tias, quando pegaram a guarda, assim, quando se responsabilizaram, não é que ela deixou de ser cuidada pelo pai, mas a educação mais direta e imediata, ficou com as tias. As tias disseram, não minha filha, tem que ir à missa. E começou, ali, ela começou a ter contato com as clarissas, e começou a despertar no desejo dela, uma vontade sobrenatural. As tias começaram a dar o catecismo a Maria Rita, e dizendo a ela, que ela deveria, ela quando já estava grandinha, não pequenininha, né? Quando ela já estava quase uma mocinha, que ela deveria procurar nas redondezas, as meninas, que não faziam catecismo, as crianças pobres, que não tinham uma vida de religião, e deveria trazê-las para receber catequese. Então, Maria Rita começou esse seu apostolado, e daí foi brotando ainda mais o seu amor pelas almas, o seu zelo pela salvação das almas. Ela cresceu, quando já, uma moça já consciente daquilo que queria, resolveu entrar na vida religiosa, seu pai não queria. Mas, com a sua insistência, o pai era um homem católico, resolveu, então, deixar que ela entrasse. Ela entrou na ordem das irmãs missionárias, da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Uma ordem que tinha alguma ligação com os franciscanos, porque o fundador daquela ordem era um franciscano. E ali começou a sua vida. Ela entrou no dia 13 de agosto de 1933. Entrou vestida de noiva, com a lâmpada acesa, como a virgem prudente, casando-se e entregando-se a nosso Senhor. Pois bem, ela então foi crescendo no seu amor a Deus, mas uma realidade que sempre se incutiu no seu coração, e que ela repetia. Talvez você ouça essa frase e diga, grande novidade. É verdade, não tem novidade alguma. Mas aquilo brotava de uma experiência profunda dela. Ela dizia às irmãs e até mesmo às crianças, a quem ela catequizava. A oração é o alimento da alma. Sem oração, uma alma se esvai. Da mesma maneira que sem alimento, um corpo morre. A oração é o alimento da alma. É a oração que me faz amar a Deus. E é o amor a Deus que me faz me dedicar aos pobres. É a oração que me faz amar a Deus. E é o amor a Deus que me faz missionária. É a oração que me faz amar a Deus. E é o amor a Deus que faz com que eu dedique e gaste a minha vida. Nós temos alguns discursos gravados mesmo. Como é uma santa recente. Nós temos filmagens dela. E ela dizendo que a vida dela era Cristo. E Cristo que sofria naquelas crianças. De modo que, ela diz, muitas vezes nós nos esquecemos até que estamos doentes. e que estamos passando dificuldade. Por quê? Porque as dificuldades que contam, são as delas. Que de uma outra maneira, ela vivia o quê? Para mim, viver é Cristo. Por quê? Porque era Cristo que sofria naqueles mais pobres. Meus irmãos, aqui nós podemos aplicar a outras situações na nossa vida. Nós seremos incapazes de qualquer heroísmo, heroísmo, isto é, de qualquer grandeza de alma, de qualquer atitude que exija de nós um sacrifício, se nós não tivermos amizade com Deus. É amizade com Deus. Agora você pode pensar nas maiores dificuldades da sua vida. Você agora pode pensar nos maiores desafios, e em algumas tribulações pelas quais você esteja passando. Sem oração, você não vai superar esses desafios, você não vai passar por essas dificuldades, você não vai vencer esses obstáculos. Por quê? Porque você, por você mesmo, por você mesma, você é fraco, você é frágil, você é pó. Diz o Catecismo, A criatura sem o Criador se esvai, mas a criatura com o Criador, tudo pode, tudo posso naquele que me dá forças, tudo posso naquele que me fortalece. Essa confiança que nós vemos aqui, a que somos chamados na primeira leitura de hoje, esta confiança profunda que nós vemos na vida, daquela religiosa, que foi pouco a pouco se acabando, e se acabando por amor, e nós olhamos e dizemos, meu Deus, como é que alguém pode amar tanto dessa maneira, amar a Deus tanto dessa maneira, que tenha se esquecido totalmente de si? Muitos, não todos, mas muitos, dos nossos sofrimentos, vem o quê? Da nossa incapacidade, de se esquecer de si mesmo, isto é, como sempre estamos olhando para nós mesmos, como sempre estamos fazendo aquela pergunta, e eu como é que fico? E a minha situação como é que fica? Será que ninguém olha para mim? E Deus parece que não olha para mim? Ora, como sempre estamos centrados, sobre nós mesmos, e sobre as nossas dificuldades, nós teremos, esta incapacidade, de crescer, e de progredir no amor a nosso Senhor, então é a oração, que nos capacita, a nos esquecer, de nós mesmos, e aí, aquele marido, ele vai se dedicar com todo o amor, a sua família, aos seus filhos, a sua esposa, esquecido, de si mesmo, a esposa, vai se dedicar ao seu marido, e aos seus filhos, a sua família, mesmo que o seu marido, não faça por onde merecer, mais esquecida de si mesma, porque ela quer agradar a Deus, ele quer agradar a Deus, ele quer cumprir aquela missão, a que foi chamado, o sacerdote, vai se dedicar a sua comunidade, e vai por ela se entregar, por amor a Deus, esquecido de si mesmo, querendo em tudo, fazer a vontade de Deus, só assim, a gente pode compreender a vida, de uma Tereza de Calcutá, de uma Santa Tereza de Calcutá, a gente pode compreender a vida, de um Padre Pio, de um São Padre Pio, nós podemos compreender a vida, de uma bem-aventurada, e daqui a alguns meses, canonizada, Irmã Dulce, só assim, poderemos compreender, uma vida de Santo Antônio, sim, seu grande amigo, ela dizia que Santo Antônio, Irmã Dulce, era seu grande amigo, que também, se gastou, e desgastou, pelos irmãos, por amor a Deus, todos sabiam, e conheciam, a devoção, que Irmã Dulce tinha, a Virgem Maria, a amizade que ela tinha, com quem ela tinha, a quem ela tinha, com Santo Antônio, e a sua confiança, inabalável, na providência divina, Deus, haveria de providenciar, o necessário, para que ela, cumprisse, a missão, a que ela era chamada, meus irmãos, esta, nossa, esta nossa santa, nascida, no Brasil, daqui a uns dias, canonizada, deve ser um exemplo, para todos nós, um exemplo, da necessidade, que nós temos, de uma comunhão, com Deus, para que nós, não nos desesperemos, diante das dificuldades, da nossa vida, para que nós, sejamos capazes, de fazer, a vontade de Deus, e de sofrer, a vontade de Deus, sem desesperar, para que nós, tenhamos, a coragem necessária, diante, das tribulações, que possam se apresentar, na vida de cada um, ser forte, e corajoso, quando ela estava, nos seus últimos, 18 meses, 16 meses, em que ela passou, em cima da cama, morrendo, com dores, terríveis, porque ela estava apenas, com 30%, dos seus pulmões, e ela sofrendo, em meio, àquele seu sofrimento, o que é que ela fazia, aqueles que a acompanhavam, a viam constantemente dizer, vamos rezar pelas crianças, para que Deus, envia outras pessoas, para delas cuidar, meus irmãos, quem já sofreu, sabe, que quando a gente, está sofrendo, a gente, normalmente, só pensa em si, você, com a dor de dente, você só pensa, no seu dente, que está doendo, você com dificuldade, financeira, você não pensa, que tem tanta gente, pior do que você, você só pensa, nas suas contas, que devem ser pagas, você com a doença terrível, você não pensa, que outras pessoas, estão com a doença semelhante, você só pensa, que você está sofrendo, e você volta os seus olhos, para o seu sofrimento, e é por isso, que ele aumenta ainda mais, aquela mulher, aquela santa mulher, em cima de uma cama, ela rezava, não como quem estava desesperada, porque ela dizia, que as crianças, eram de Deus, e Deus cuidaria delas, mas, ela apenas participava, da providência de Deus, com as suas orações, por elas intercedendo, e por elas rezando, Santa, a Beata, irmã Dulce, morreu, no dia, 13 de março, de, 92, foi no ano, que o Papa, João Paulo II, veio ao Brasil, e não estava previsto, que ele passasse, pelo hospital, de irmã Dulce, ele, ia passar pela Bahia, mas, não estava previsto, só que, ele quebrou, todos os protocolos, e, quis, ir visitar, a irmã, que já era conhecida, já, já tinha fama, de santidade, ele entrou, visitou, nós temos imagens, e, filmadas, e fotografias, da visita dele, à irmã Dulce, quando ele sai, ele diz, eu vi ali, o sofrimento, do inocente, isto é, Cristo inocente, sofrendo naquela irmã, sem reclamar, com uma fé, inabalável, e uma doçura, mesmo em meio, às dores, que ela, mal conseguia suportar, meus irmãos, peçamos a Deus, neste dia de hoje, tantas graças, que nós, poderíamos pedir, inspirados, na vida, da bem-aventurada, irmã Dulce, doçura, e confiança, no sofrimento, confiança, na providência, de Deus, sabendo, que nada, passa despercebido, aos seus olhos, coragem, em meio, às dificuldades, amor, a oração, para que nós, possamos crescer, no amor a Deus, maior capacidade, de amar os irmãos, por amor a Deus, sejam esses seus irmãos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus paroquianos, tantas graças, que, deem alegria, ao coração, ao coração, de Deus, e saibamos, que quando pedimos, aquilo, que concorre, para a nossa salvação, Deus, generosamente, quer nos conceder, e peçamos, tudo isso, hoje, por intercessão, da bem-aventurada, irmã Dulce, o anjo da Bahia, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo.